que botam a gente como por exemplo esse aí Fernando Diniz e Guardiola e ironicamente caiu disso olha ele aí pra você exatamente a nossa produção já destaca aqui a belíssima diferença de fotos que é o Guardiola todo sério, caretão e o Fernando Diniz sedutor, sexy com a língua de fora, já com aquela cara de vou tocar a bola na saída da minha área e foda-se foda-se de você foda-se de você eu olhando meu zagueiro com sábado dominar uma bola, recebendo um passe na pequena área ontem toda aquela toqueira, aquela saída de bola, tava dando uma agonia eu imagino jogou um a zero mas enfim, estamos aqui pra isso pra debater quem é o melhor nesses quesitos aí, quesitos obviamente todos importantes Guardiola contra Fernando Diniz e eu vou abrir a opinião do Gabi no quesito resenha Gabi, quem é mais resenha? Fernando Diniz ou Pep Guardiola? por favor, argumento olha, bom eu não tenho muitos argumentos pra falar sobre o Guardiola mas pra falar sobre o Diniz que basicamente se queimou nos vestiários do São Paulo então eu acredito realmente que o Diniz não tenha um ambiente bom no vestiário então se tratando de resenha ele também não teria essa capacidade de saber participar como posso falar ele também não teria essa capacidade de saber trocar uma ideia mais na boa né? sem como a gente pode ver até no campo ele só gritando ou seja o que mais poderia ser ouvido ontem no campo que eu consegui ver era os gritos do Diniz a coisa mais anti-resenha do mundo é tu ser porra é tu não saber lidar com as pessoas como o Diniz não soube lidar o Paulo e acabou se fudendo basicamente é isso né? exatamente Vitor, você concorda? eu discordo, craque eu discordo, craque gostei, jogou tudo pra mim é não, porque sabe por quê? eu vou me colocar na situação que eu sou parceiro do Diniz que eu sou amigo do Diniz e quando você tem um cara que é meio que muita gente não gosta o cara tem muita história pra contar teve um dia que eu fui lá não sei aonde o maluco ficou puto comigo eu já lambrei ele na porrada e foda-se então assim eu acho que na resenha se você é parceiro eu tô colocando aqui na hipótese de eu ser parceiro do Guardiola e também ser parceiro do Diniz na resenha o Diniz é bom na resenha o Diniz eu acho que ele vai bem porque ele tem muita história porque muita gente não gosta dele tá ligado? só que você é aquele parceiro que tá não, tá bom você é meu amigo sabe aquele cara que às vezes você ia na balada o cara que ia tretar com todo mundo mas se é parceiro você vai fazer o que? você tem que estar do lado do cara né cara na resenha ele vai bem Dinizinho vai bem melhor que o Guardiola esse argumento foi muito bom Vitor inclusive eu vou comprar esse argumento boa até porque tem outro argumento também que deveria cercear essa discussão que é um é brasileiro o outro é espanhol ponto acabou aí tá um foi boleiro brasileiro o outro foi boleiro espanhol quem é mais resenha não importa quem seja o brasileiro acabou ponto tá e pô tem a amizade dele com o Luciano também que o chat muito bem lembrou que porra aquele videozinho do Luciano jogando água nele e tal o Guardiola não tem um videozinho assim engraçadinho tem videozinho com o agueiro depois de ganhar tudo e porra foda-se aí é mole ser parceiro de jogador porra tu pega o jogador faz o cara ser o melhor do mundo aí é muito fácil ser amigo dele eu quero ver ser o Diniz que é parceiro dos caras botando vagabundo pra tocar a bola entendeu botando vagabundo pra tocar a bola na área é eu fui voto vencido também então vou comprar também a do Vitor então perfeito você mudou você mudou seu voto Gabi é isso? é então três mais resenha Fernando Diniz é eu vou resenha do Diniz vai ser boa deve ter umas histórias insanas de porra mandei o cara tomar no meio do cu dele na frente da esposa dele do filho dele eu quero que se foda ele porra insano brincadeira brincadeira agora mais estiloso aí o negócio já fica um pouco mais embaixo pro Diniz né galera não sei se vocês vão concordar comigo cara vai lá o Gabi quer começar o Gabi não pode começar então vai lá então vou vai lá começa aí vai lá que eu vou ouvindo aqui de repente numa dessas cara é que assim eu sou um cara que eu gosto de me vestir bem eu sou antenado ali no se eu me visto ou não se o meu gosto é legal ou não mas eu gosto de entender o que está acontecendo entendi eu sou um cara que usa aquelas meias coloridas na canela eu gosto eu gosto desse estilão assim só que no Brasil se a gente for pensar no Brasil o Diniz segue o padrão né e quando você segue o padrão padrão professor de educação física né então mas é o padrão dos técnicos do futebol brasileiro hoje em dia tem outro chuteirinha trancheta padrão professor de educação física esse é o padrão que ele segue tem o padrão tem o padrão do futebol brasileiro estilozão né o famoso estilo do gelinho do churrasco da suquita essas cacetas aí mas se tratando de estilo o Guardiola é mais estiloso porque quem é padrão aqui não se destaca né pode ser que o Guardiola usasse aquele escoletinho ridículo sabe mas o cara é estiloso não que o estilo seja bonito ou não mas estilo o Guardiola tem o Diniz não tem o professor de educação física perfeito eu já dei minha opinião o Diniz não tem como Diniz se veste e aí não é o juiz de valor com quem se veste como um professor de educação física não já fui muito zoado no trabalho já fui muito zoado no trabalho que uma vez eu saí de casa com um casaco azul marinho e uma calça azul marinho e aí o casé obviamente virou e falou assim e aí Beltrão vai dar aula de que hoje de educação física e aí todo mundo e aí eu fui humilhado por isso mas enfim faz parte faz parte se vestir como professor de educação física não é demérito mas é menos estiloso que o Guardiola é menos estiloso que o Guardiola falta até o dito isso que o Certeza sempre traz também perfeito perfeito então o Guardiola o chat deu pra quê? pro Guardiola perfeito o Guardiola levou com unanimidade o chat deu pro Guardiola qual o problema? achou engraçado ele vai ficar todo mundo e e que a gente não pode ficar mais nada enfim cara olha isso aqui isso aqui ó Vini desculpa Vini acabei de me formar como professor de educação física estou desempregado vim aqui pra me divertir sou tirado pra merda dessa forma Vini eu tenho certeza que tu é um cara muito estiloso irmão pode ter certeza disso mas tu há de concordar comigo que o estereótipo de um professor de educação física principalmente de galera mais coroa é de usar o conjunto o conjunto do colégio tá ligado? não é porque ele tá escolhendo usar aquela roupa mas é o conjuntinho aquela calça no imbigo faz parte aquela calça no imbigo faz parte e tá na profissão na profissão às vezes é porra o enfermeiro quando o enfermeiro tá lá você acha bonita aquela roupinha ridícula dele não mas é a profissão dele você tem que se vestir de acordo com a tua profissão mas Vini tamo junto tamo junto e o nosso estagiário escreveu Guaridola na enquete que delícia não é o programa Guaridola você vota em quem? Guaridola ou no Diniz ou Gabi pra melhor jogador olha eu não cheguei a ver nenhum dos dois jogar porém eu vou vou ter que votar pelo que dizem então Gabi não se complica tem uma resposta aqui Gabi só tem uma resposta aqui gente cara inclusive o inclusive é é o o o guardiola o Guaridola o Diniz ele morava na porra há muito tempo atrás na rua onde o meu pai morou onde o meu pai cresceu ali com tanto que o apelido do Diniz era Testa né o Diniz ó um dia se for lá pra São Januário tiver lá grita um Testa certamente ele vai olhar porque ele vai lembrar do pessoal da antiga ele jogava a bola com o meu pai e os caralho e meu pai falava pô assim era diferenciado na rua né obviamente o cara jogava muita bola diferente dos outros mas também não era nada demais ele falou assim na rua mesmo tinha uns moleque melhor que ele mas ele era muito bom de bola então só por esse argumento do meu pai que não jogava porra nenhuma também falar que não era nada demais e outro cara jogou no Barcelona e os caralho o melhor jogador é o guardiola e eu não precisava ter contado essa história porque também fica muito fácil falar que é o guardiola você engrandeceu o programa é mas eu gosto eu gosto de se tem a ver né porque não perfeito 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 muito bom um é a ícone do FIFA jogou no Barcelona jogou na seleção o outro é o Fernando Diniz técnico é isso é isso o torcedor do Vasco aí pode falar depois testa testa que ele vai saber iludir mais a gente vai ter um debate aqui porque é o seguinte acho que o natural é pensar no Diniz mas pô o guardiola em relação a Champions está iludindo há um tempo ele está iludindo desde que ele saiu do Barcelona e não ganhou mais então assim cara ele está no City o Fernando Diniz ilude bem também é ele está no City antes desde 2016 não desde 2016 o City não é é 16, 17, 18, 19, 20 pô e antes no Bayern também no Bayern não ganhou nada também pô quer dizer não ganhou nada na Champions não ganhou a Champions o Bayern não ganhou nada aí é sacanagem é pô não ganhou nada na Champions então assim pode ser que se você pensar no que o guardiola iludiu em relação a Champions dá pra ter jogo aqui se não irmão é Diniz um abraço porque o Dinizismo vive de que também tem que também ver que o o peso tipo de perder um brasileirão com 10 pontos à frente em algumas rodadas sabe o que eu acho que é a resposta definitiva cara o guardiola ele tem uma ilusão né o guardiola tem uma ilusão um pouco né em relação a Champions mas ele é um pica consagrado o Dinizismo ele é uma ilusão ele é uma ilusão porque ele não entregou nada tá ligado nesse sentido eu acredito no Dinizismo mas ele é uma ilusão então é um pouquinho demais é o Diniz foda-se é que assim cara o Diniz também foi um cara que foi querendo ou não ele foi levantado vamos dizer assim exaltado pela própria mídia pela própria imprensa cara ele faz um trabalho lá porra bom pra caramba no Audax tudo mais só que daí depois se cria um aí desandou então mas se cria um pensamento ali que ele é bom pra caralho que ele joga diferente tal mas é por isso o Diniz o Diniz é a personificação de uma ideia que as pessoas querem que seja que dê fruto só que não vai dar fruto com ele mas então mas a parada talvez que não seja nem a culpa dele entendeu esse que é o ponto que eu quero levantar mas aí irmão acaba que reflete nele reflete nele ele é o símbolo de um modo de jogo que as pessoas querem que dê certo as pessoas querem que o Dinizismo dê certo só que não deu por enquanto então ele é uma ilusão tem o que fazer eu tava tentando achar argumentos pra ir contra o Guardiola nessa questão aí mas eu acho que é o é o Diniz ele é muito lunático também né cara ele é muito lunático assim eu acho legal mas o que ele quer fazer aqui pro Brasil não rola não quem ilude mais o Fernando Diniz ilude mais perfeito eu concordo agora melhor no soco Gabi isso aí só tem uma resposta certa também Gabi por favor não me decepciona assim ele arregaça o Guardiola primeiro que ele esculacha o Guardiola no no gogó verbalmente mascaradinho a tomada no teu cu papá eu no soco eu sou de lixo pelo tratamento amigável os companheiros do trabalho dele já dá pra saber isso e essa fotinha tá bem no momento de trocação né que ele dá aquela olhada assim pensando eu sou filho da puta do caralho e eu vou te pegar filho da puta sabe pô melhor no soco o Diniz tranquilamente não tem como não tem como eu aposto tipo o dinheiro assim eu aposto o dinheiro eu aposto o dinheiro assim tranquilamente no Diniz aí ele tem um corpãozinho um pouco maior também né acho que dificultaria na trocação do Guardiola a gente vai ver depois o Guardiola é faixa preta não sei aonde fez porra maitai com o Daimovic formação do Léo Léo Lima o Diniz já trocou soco jogando pelo flupo o Guardiola nunca saiu no soco com ninguém o Guardiola é incapaz de sair no soco ele é crítico posseção de barona posseção de barona vai me atacar com o que? com posseção de barona o Guardiola vai dar um passe pra mim pra me bater não vai né o Guardiola vai dar um passe toqueira toqueira não vai então por favor o Fernando Diniz mais teimoso Victor Lopes cara mais teimoso é eu acho que é o Diniz né cara não tem como não também ele tá insistindo numa parada que ele já viu em vários clubes que não deu certo mas assim pegou também o time da série C o time da série D não sei o que pô não ele pegou time pica futebol brasileiro série A e ele continua com um trabalho ruim na teoria é um trabalho ruim de aproveitamento de números ruins então olha lá toma tá na tela ó caralho para né ele tá embrulhando maluco na porrada que isso caralho o que é isso gente jogador do Palmeiras será que era o Galeano é o Galeano parece ser o Galeano aí pô é o Galeano zagueirão do Palmeiras porradeiro tomou ele também uma butinada no meio do cu ali depois ó ali ó Fla-Flu é Fla-Flu foi naquele Fluminense Palmeiras na última rodada do Brasileirão que a porrada estancou né Brasileirão lá atrás foi uma porrada dessa aí com certeza então assim melhor no soco tá bem garantido do Diniz e mais teimoso também do Diniz cara o Diniz ele é ele é bem teimoso né embora que eu tenha falado ah mas ele é um cara que talvez ele nem tenha culpa porque a mídia que sustentou isso mas pô sabendo dos trabalhos que fez e que deram errados cara tinha que mudar um pouquinho a postura vamos ver como é que vai se comportando o Vasco mas acho que também vai continuar desse mesmo jeito pelo que falou o nosso Gabi que acompanhou o jogo do Vascão a mesma coisa na toqueira na cedribola o Diniz é teimoso ele é bem teimoso você concorda Gabi? concordo justamente isso deu pra ver ontem que ele insistiu no mesmo continua insistindo nesse mesmo estilo de jogada então ele é o mais teimoso e interessado perfeito até porque você tá com o Guarjola não é teimoso o Guarjola o City foi campeão vários anos da Premier League com o Guarjola mudando várias formas de jogar tu esperava por essa né e assim não que o teimoso não que o teimoso seja sinônimo de ser ruim tá mas é um cara que insiste mas é um cara que insiste não mas nesse caso é então tá bom nesse caso é fazer o que? mais teimoso fazer o que? e aí ganhou com 92% aqui na galera não e aí agora a gente pode garantir que a gente vai fazer o que? fazer um corte cachorro né com a legenda com o título Fernando Diniz vence Guardiola em duelo ou então comentaristas escolhem Fernando Diniz na frente de Guardiola ou isso ou o Dias 1 tá falando assim melhor que Diniz? interrogação e 4 a 2 e toma aí 4 a 2 não foi um baile foi um baile parecia um placar do que seria um Guardiola contra o Diniz mentira seria muito mais bem bom corte dá o quadro bom corte bom corte